E aí Para a mão Denis, para a mão Na direitinha, na direitinha Lá para a direção do Marlon Usa o corpo Usa bastante o corpo e... devagar, devagar, devagar Deixa a bola na frente Deixa a bola na frente Um pouquinho mais direita agora Denis Como se estivesse voltando aqui para o lift Mas só um pouquinho, tá? Até passar na frente da cara da ramp e já volta E aí Pode ser Es sañado Mas tanto Deixa a bola na frente, guerreiro Tá bom Dá um pouquinho forte o vento pra vocês, pra deixar a bola na frente Lá na praia, guerreiro, lá na praia, pode voar lá em cima na praia Deixa lá na frente Olha, ali deu um pouquinho a mão no freio, guerreiro, um pouquinho, bem pouquinho Isso, um pouquinho menos de pressão Pra você voar mesmo lá pra frente, ó, porque tá muito lento Dá uma direitinha, guerreiro, vai voar lá em cima do mar, lá um pouquinho, ó Pode deixar em mais, guerreiro, pode deixar em mais, daqui a pouco você começa a voltar Pode deixar em mais, guerreiro, pode deixar em mais, daqui a pouco você começa a voltar E aí 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 André, Nathalie, escuta. Não escuta, André. André, Nathalie, escuta, pausa aí aqui, tudo certo. Beleza, tá ali. Tchau. 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 Tchau.